A polícia recuperou um carro furtado na cidade de Coronel Fabriciano. O recheio dessa história é que dentro do carro havia mais itens furtados ou roubados, né? O Marcos Lessa tem outras informações. É, Marcos, tem diferença entre furto e roubo, mas costuma as duas coisas estar junto. Você vai contar aí. Pois bem, Nico, esse carro foi furtado na última sexta-feira no município de Coronel Fabriciano. A polícia militar de Patinga foi informada de que esse carro estaria circulando pela rua Passo Fundo, no bairro Jardim Panorama, aqui no município. A PM foi então até a localidade e encontrou esse veículo. Ele estava, segundo a PM, em um local que é utilizado com frequência por usuários de drogas e também traficantes. Dentro deste carro foram encontrados alguns materiais. Entre esses materiais, uma réplica de arma de fogo, duas chaves mistas, além de uma televisão e também um capacete. Dois indivíduos que estariam envolvidos aí no furto deste carro foram presos e conduzidos para a primeira delegacia regional de polícia civil, aqui no município de Ipatinga. Nico, eu volto com você. É, obrigado, Gil Marcos. É o tal do deu ruim aí, né? Deu ruim. Depois você volta aqui.